Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é exatamente 12 de 12 de 2022. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de agosto de 1860. Hoje iremos adentrar em variedades o Prisioneiro de Limoges. Esse trabalho é conduzido pelas nossas amigas Aramita e Carla. E já aproveito para elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre por excelência, o amor de nossa vida, aos amigos espirituais aqui presentes, solicitando que possam inspirar a todos nós, em particular a Mita e a Carla, nos ajudar no entendimento da obra. Porque tudo isso, todo esse trabalho, todo esse estudo é em nome do nosso Senhor Jesus. Graça te damos, amado Mestre, e te pedimos a permissão para iniciarmos mais um estudo. Então, estamos em agosto de 1860 e vamos entrar em variedades. O Prisioneiro de Limoges. O fato seguinte foi comunicado à sociedade pelo senhor Achille R., um de seus membros, conforme carta de um de seus amigos de Limoges, datada de 18 de julho. Limoges é uma cidade da França, que ainda hoje não possui mais que 200 mil habitantes. Ela é conhecida mundialmente por seus esmaltes medievais sobre cobre, pela sua porcelana e pelos seus barris de carvalho, que são usados até hoje na produção de conhaque. E lá havia um prisioneiro. Diz a carta, nesse momento, nossa cidade se ocupa de um fato interessante para os espíritas e que me apressa a fazer passar ao senhor Kardec por vosso intermédio. Então, um amigo mandou para um amigo para passar para o Kardec. Eu mesmo colhi as informações mais detalhadas junto às testemunhas em questão, isto é, na prisão em que se acha, no momento, o herói da aventura. Aí a gente faz aquela pausa para dizer mais uma carta de um evento que ocorreu em algum lugar e chegou para o Kardec. Uma cidadezinha pequena. Um soldado da primeira linha, chamado Malê, foi condenado a um mês de prisão por ter desviado a quantia de três francos que pertenciam de seus camaradas. Ah, sim, sim. Não ia ter vaga nas prisões. Sua pena expirará em sete dias. O jovem militar perdeu um irmão de 19 anos, doméstico, há cerca de oito anos. E desde sete anos, ele vê, ao menos de quatro em quatro dias, depois da meia-noite, uma grande chama em meio a qual se destaca um cordeirinho. O irmão já morreu há oito anos. Tem sede que ele vê essa chama com cordeirinho. Esta visão o apavora, mas não ousa falar disso. Quando estava só na prisão, ficou ainda mais apavorado, suplicando ao carcereiro que lhe desse companheiros. Assim, foram para junto dele quatro soldados do segundo regimento de caçadores montados. À uma hora da madrugada, tendo-se levantado Malê, as quatro testemunhas também viram a chama e o cordeiro em suas costas. Como disse, a aparição se repete muitas vezes. O pobre rapaz fica tão aflito e tão desolado que chora e não mais se alimenta. O cirurgião mó do rodimento quis assegurar-se do fato por si mesmo, mas não ficou bastante tempo, pois a visão só ocorreu uma hora e meia após a sua saída. Um abade de Saint-Michel, o senhor F., foi mais feliz, ao que parece, porquanto tomou notas. Visitá-lo-ei para lhe perguntar o que pensa a respeito. Mas não é tudo. Diz-me o carcereiro ter visto várias vezes a porta da prisão aberta pela manhã, embora a tivesse aferrolhado cuidadosamente na véspera. Aconselharam a Malê que interrogasse o cordeiro o que fez na noite passada e lhe foram respondidas estas palavras que recolhi textualmente de sua boca. Manda rezar, um de profundes e missas. Sou teu irmão. Não voltarei mais. Tal é a descrição dos fatos. Eu os entrego ao senhor Kardec para que faça o uso que julgar conveniente. O de profundes é das profundezas. São as palavras iniciais da versão latina do Salmo 130, recitado nas cerimônias fúnebres e no ofício dos mortos, que é encaminhando a alma do falecido. Não, não é. É como... Aqui, ó. Do fundo do abismo, clamo a vós, senhor. Do de profundes. Pode? Então, é tão encaminhando. Pra mim é o Salmo 29. Do fundo do abismo, clamo a vós, senhor. Senhor, ouvi minha oração, que vossos ouvidos estejam atentos à voz da minha súplica. Se tiverdes em conta nossos pecados, senhor, senhor, quem poderá subsistir diante de vós? Mas em vós se encontra o perdão dos pecados, para que reverentes vos sirvamos. Pônio a minha esperança no senhor. Minha alma tem confiança em sua palavra. Minha alma espera pelo senhor, mais ansiosa do que os vigias pela manhã. Mais do que os vigias que aguardam a manhã, espere Israel pelo senhor, porque junto ao senhor se acha a misericórdia. Encontra-se nele copiosa redenção. E ele mesmo há de remir o Israel de todas as suas iniquidades. Então, essas palavras... Parece um pedido de quem está lá, né? Então, no fundo do abismo, a morte como um abismo, e ela era realizada nas cerimônias fúnebres e no ofício dos mortos. É esse salmo que é recitado. Mas aí, ele se apresentava como... A história conta que o jovem tomava a forma de um cordeiro? Não, ele via um cordeiro. Ele via um cordeiro. Mas só que ele tinha medo. Ele falou, sou teu irmão, né? Sou teu irmão, senhor. Não faz nenhuma evocação, nada? Não, não faz. Eu já fui lá com a frente. Então, vamos entender... É só a história. É só a história, né? Então, vamos falar da parte mediúnica disso, né? Existem espíritos que, pelo processo de perversidade, de maldade, a gente chama de um processo de icantropia. Ele vai se deformando e, algumas vezes, vai se tornando verdadeiros monstros. Aqui, deixa algo meio estranho. Porque apresenta-se um cordeiro. E, pelo que eu entendi a história, o cordeiro fala com o irmão, né? Pedindo aí oração, vamos supor. Só dessa vez, quando ele foi orientado a falar com o cordeiro. O fato em si é só ele contando que esse rapaz vê uma aparição, que é chamas e um cordeiro. Só que há sete anos ele vê, mas ele fica com medo e não fala nada com a aparição. Aí, outras pessoas... Ele pediu outras pessoas e outras pessoas viram também a mesma aparição. É só para confirmar o caso. Então, assim, se outras pessoas viram a aparição, então... O Kardec colocou aqui, mas é como ele dissesse. Lembra que a revista Espírita é uma tribuna livre. Eu estou só passando o que eu recebi. Eu estou aqui, eu recebi e estou colocando aqui para vocês. Mas isso deve ser avaliado. Eu não sei se ele vai evocar o São Luís, vai falar mais lá na frente. Porque, às vezes... Variedade. Talvez, sendo a revista, é só para demonstrar que casos acontecem pelo mundo todo. E tem uma comprovação, e teve testemunhas. Ele não entra no mérito do fato, mas divulga o que acontece. Porém, demonstrando mais uma vez que não é ele que inventa nada. É, e porque no livro dos médiuns tem um capítulo lá, Mediunidade nos Animais. E lá fica muito claro que não existe erraticidade para os animais. que é impossível alguém se comunicar pelos animais. Não tem como, porque ele não tem um corpo perispiritual adequado. Todo fenômeno mediúnico é através do perispírito. Então, não tem o perispírito, não tem o perispírito. A ovelha falou. Então, tem alguma coisa errada. Então, às vezes, se não foi uma claridade muito grande, uma nuvem, seja lá o que for. E aí parecia uma ovelha. Então, fica aí, ninguém sabe realmente o que aconteceu. Então, é um fato, é uma variedade que ele coloca aqui, mas que não tem, assim, um fundamento para que a gente possa fazer um estudo, tá, gente? Que outros disseram que viram e que quando ele foi aconselhado a interrogar, a única coisa que o espírito pediu é pedir orações. Pode ser esse processo de licantropia mesmo, né? Não, porque o espírito no processo de licantropia, ele está em um processo de sofrimento, de dor, de desespero muito grande. E normalmente deforma. Uma ovelha é muito bonitinha. Segundo artigo, na variedade, perguntas de um espírita de setife ao senhor Oscar Cometan. O senhor, só um adendo, setife é uma cidade na Argélia e o senhor Oscar Cometan é um articulista, um jornalista, que na revista Espírita de dezembro de 1859, está no nosso canal, vá lá ver, que ele fala umas coisas detratando o espiritismo. E o Allan Kardec começa essa resposta a ele dizendo assim, eu não costumo responder a pessoas que falam mal do espiritismo, mas os espíritos me mandaram responder a esse senhor, o senhor Oscar Cometan. E ele faz em forma de diálogo, vou só dar a dica para vocês, está lá na nossa revista, vá lá. E esse é mais um que resolveu responder. Nesse artigo de dezembro de 1859, Kardec diz, como ela já falou, que ele vai responder porque os espíritos mandaram. A primeira coisa a falar é para agradecer, porque ele se ocupou com eles, com os espíritos. E a segunda é dar um recado. E lá no final do artigo ele dá o recado, que é para ele não ser tão leviando nas coisas, porque um homem como ele ia ficar muito mal ele se tratar levianamente o que não conhece. Só recapitulando. Legal. Então vamos. E a gente entende essa resposta agora, em 60, porque as distâncias, por carta, não é um e-mail não, tá? Só para entender por isso, porque não está tudo junto. A carta seguinte nos foi enviada por um dos nossos assinantes de Cetife, Argélia, onde há numerosos adeptos que recebem comunicações notáveis, então, médiums, né? Com as quais já entretemos os nossos leitores. Por isso que a gente diz que o professor Allan Kardec não usou 2, 3, 4, 5, 6 médiums. Foram mais de mil médiums. De todos os lugares. De todos os lugares, espalhados. É justamente o que a gente está estudando no nosso Evangelho aos Domingos, né? Que é a introdução, o professor está falando exatamente nisso. Diz a carta do amigo de Cetife. Senhor, o senhor Dumas já vos falou de um fenômeno extraordinário que se passou há algum tempo com meu filho de 16 anos, portador de singular mediunidade. Qual a idade dele? 16 anos. A maioria dos médiums eram jovens. Grande maioria. Por que ele tinha? A cabeça estava limpa ainda. O sentimento ainda estava limpo. Ainda não tinha se entregue aos desequilíbrios da uma vida, entendeu? Então, é como se oferecesse uma mente mais apaziguada. Por isso, grandes números dos médiums eram jovens. E não tinha também grande cultura para dizer, ah, isso foi porque estudaram. Cada vez que se faz uma evocação, ele adormece sem ser magnetizado e, em tal estado, responde a todas as perguntas que, por seu intermédio, são dirigidas ao Espírito. Vamos explicar? Ao despertar, não guarda nenhuma lembrança. Médio consciente ou inconsciente? Inconsciente. Chega até mesmo a responder em latim, inglês e alemão. Como é que é o nome disso? Xenoglossia. É quando o médium responde em outro idioma que não é o dele. Aonde nós vamos encontrar isso no Novo Testamento? Lá no Pentecoste. No ato dos apóstolos, no Pentecoste. Pentecoste, exatamente. Atos dos apóstolos no Pentecoste. Em que os seguidores de Jesus, ali reunidos, começam a falar em idiomas e diferentes. Famosas línguas de fogo. Na língua dos ouvintes. E é idioma mesmo. Não é uma coisa que não se entenda. Ali tinha ouvinte de todos os lugares. E cada um foi identificando. Olha, ele está falando no meu idioma. Olha, o fulano está falando no meu idioma. Sempre tem um maldoso, né? Esse pessoal deve estar cheio de vinho. De manhã cedinho, não era. Era realmente ali o fenômeno da xenoglossia, né? Xenoglossia. Língua das quais não tem nenhum conhecimento. É um fato que muitas pessoas puderam constatar e o afirmo sobre o que tem de mais sagrado. Mesmo ao senhor Oscar comentando. Olha o desprezo pelo Oscar aí. Até para ele eu afirmo. Tenho em mão um folhetim deste último, de 27 de outubro de 1859. Esse que está na revista. Isso. Em que está escrito. Não. Na revista espírita de dezembro de 1859, não está o artigo. Está a resposta de Kardec a esse artigo. Esse artigo tem que estar comentando aqui. E mais agora ele está se referindo ao artigo. Mas em que... O que está escrito lá que ele leu é o seguinte. Abre aspas. Abre aspas. Mas em que acreditais? Talvez me pergunte o senhor Allan Kardec. Fecha aspas. Eu, senhor, não lhe perguntarei se crê em alguma coisa. Primeiro porque isto pouco me importa. E depois, porque há homens que em nada acreditam. O senhor Oscar Cometin apoia-se na autoridade de Voltaire, que não acreditava naquilo que sua razão não podia compreender. Voltaire nasceu em 1694 e desencarnou em 1778. Escritor e filósofo francês, suas obras marcaram o nascimento do iluminismo francês e o início de sua luta contra as instituições. Ele não acreditava em Deus, tá? Para quem tiver curiosidade, ele também já apareceu aqui pela revista se retratando. Então, Cometin apoia-se na autoridade de Voltaire, que não acreditava naquilo que sua razão não podia compreender. Está errado, porque não obstante o imenso saber que Deus havia dado a Voltaire, há milhares de coisas hoje conhecidas e das quais sua razão jamais suspeitou. Ora, ao negar um fato cuja realidade não se deseja constatar, pergunto em consciência de que lado está o absurdo. Dirijo-me diretamente ao senhor Oscar Cometin e lhe digo, Admitamos, não sejam os espíritos que nos falam, mas então, dai-nos uma explicação lógica do fato que citei. Se o negais a priori, a priori quer dizer afirmando ou estabelecido sem verificação, eu vos chamo ao tribunal da razão, que invocais, porque lá no artigo ele invoca a razão, porque isso é uma grande loucura, dizia o Cometin. Então eu invoco ao tribunal da razão, que invocais, se me surpreendeis em flagrante delito de mentira, concordo em pedir desculpas ou em passar por louco. Caso contrário, estou pronto a entrar em luta convosco no terreno dos fatos. Mas antes de entabular a discussão, perguntar-vos-ei. Primeiro, acreditais no sonambulismo natural e vistes indivíduos neste estado? Segundo, vistes sonâmbulos no momento em que escreviam? Terceiro, vistes sonâmbulos respondendo a perguntas mentais? Quarto, vistes sonâmbulos respondendo em línguas que lhes são desconhecidas? Preciso de um sim ou um não, pura e simples, a todas essas perguntas. Se for sim, passaremos a outra coisa. Se for não, encarrego-me de vos fazer ver, e então podereis explicar-me a coisa a vossa maneira. Aceitar e etc. Couto A. E é interessante porque ele faz essas perguntas porque realmente parece que o senhor Oscar comentando saiu a falar, a fazer críticas, sem nunca ter presenciado um sonâmbulo, um sonâmbulo no momento em que escrevia, um sonâmbulo... Sem ter conhecimento dos fenômenos. Então, por isso, também ele era chamado leviando. Podemos prosseguir assim, ó. Prossegue para terminar. Você não pode confundir o sonâmbulo com aquele adolescente, aquela criança ou adulto mesmo dentro de casa que sai e fica conversando. Não é esse sonambulismo que ele está falando. Ele está falando do transe, né? Que poderia ser provocado através do magnetismo ou poderia ser natural. O sonambulismo, ele é um fenômeno anímico. Então, aqui a gente percebe um pouco até mesmo de confusão, né? Quando diz assim, o sonambulismo, explicado no livro dos médiuns, ele é um fenômeno anímico, é um fenômeno da própria alma. Não é um fenômeno mediúnico. Então, o que é um fenômeno sonambulico? Eu entro, por exemplo, eu estou encarnada. Eu me chamo Conceição. A minha personalidade está limitada nessa encarnação. Então, intelectualmente, eu sei o que eu aprendi nessa encarnação. Eu falo o idioma que eu aprendi nessa encarnação. Eu tenho uma cultura que eu aprendi nessa encarnação. Então, isso é a minha personalidade. No transe sonambulico, que não é a mediunidade, eu posso fazer um transe e, de repente, conversar e falar com as qualidades e com os recursos intelectuais da minha encarnação anterior. Isso é um fenômeno anímico, um fenômeno sonambulico. Também, no fenômeno sonambulico, eu posso entrar no certo transe e olhar para o... Tem um caso desse nível dos médiuns, que ele olha para o corpo das pessoas e ele diz aonde está a enfermidade. É ele que diz, ele vê, ele diz. E aí, é muito claro isso no nível dos médiuns. Bem assim, então tá, uma vez que você está vendo a enfermidade, que remédio você passa? Ele diz, eu não sou médico, mas o doutor fulano de tal está aqui, ou seja, ele via o espírito de um médico que foi médico e ele está receitando para você tomar isso, isso, isso e isso. Então, aí é um fenômeno mediúnico. Então, é um fenômeno medianímico, mediúnico e anímico. Quem viu a doença? Foi ele, a própria alma. E quem foi que receitou? O médico. E ele transmitiu para os encarnados, entende? Então, esse é o fenômeno sonambulico. Quando ele usa aqui o termo, viste sonâmbulos no momento em que escreviam, aí subentende a psicografia. Então, seriam os médiuns, né? Viste sonâmbulos respondendo a perguntas mentais, porque Kardec fazia isso. Como Kardec fez a parte científica da doutrina, ele fazia a pergunta oral, ele fazia a pergunta em outros idiomas, lembra que ele falava francês, falava alemão, falava inglês, falava muito de língua. Tanto é que ele era tradutor, ele fazia o trabalho das traduções. E ele fazia perguntas em idiomas diferentes. Olha a pesquisa. E ele também fazia perguntas mentais. Ele perguntava mentalmente. E o médio respondia. Por isso é que o rapaz perguntava, você já viu isso? Você já viu aqui? Mas como é que tu vai falar de coisas que tu não conhece? O pior crítico que tem é esse. Que é falar do que não entende. E agora o Kardec vai comentar essa carta. Faremos as seguintes reflexões relativamente à carta acima. É provável que o senhor comentando não responda ao senhor Courtois, como não o fez a outras pessoas que lhe escreveram sobre o mesmo assunto. Se ele estabelecesse uma polêmica, aí tu vai e posta lá alguma coisa, aí alguém posta, aí tu vai e critica, aí vem um monte atrás, né? Mas você é isso, você é isso, a revista era meio que isso, né? Ele provocou, foi falar mal, e ele arrumou agora um monte de adversários, vamos dizer assim, né? Não vai responder. Não. Ouviu um monte também. Se ele estabelecesse uma polêmica, sem dúvida, seria no terreno do sarcasmo, terreno sobre o qual sempre diz a última palavra, e no qual nenhum homem sério gostaria de acompanhá-lo. Já deu um corte no... No Courtois. Botou ele lá embaixo. Não, no comentando. No comentando também, para não entrar nesse... Estava falando do comentando. Sim. Que o senhor Courtois o deixe, pois, na momentânea quietude de sua incredulidade, já que ela lhe basta e ele se contenta em ser matéria, desde que só tem anedotas a opor, é que nada tem de melhor a dizer. Ora, como as anedotas não são razões, aos olhos das pessoas sensatas, é confessar-se vencido. Então, não tem nada para dizer, faz uma gracinha, então, não tem argumento, né? O senhor Courtois labora em erro ao levar muito a sério as negações dos incrédulos. Os materialistas não acreditam sequer possuir uma alma e se reduzem ao modesto papel de fantoches. Como podem admitir espíritos fora deles quando não acreditam tê-los em si mesmos? Falar-lhe dos espíritos e de suas manifestações é, pois, começar por onde se deveria terminar. Não admitindo a causa primeira, que é a existência de um espírito, não podem admitir as consequências, ou seja, a comunicabilidade e a imortalidade, né? Disse-á, por certo, que, se tem raciocínio, devem ceder à evidência. É verdade, mas é precisamente esse raciocínio que lhes falta. Aliás, sabe-se muito bem, o pior cego é aquele que não quer ver. Deixemo-lo, pois, em paz, porquanto suas negações não mais impedirão que a verdade se espalhe, como não impediram a água de correr. É bem bacana esse comentário do Kardec, que é assim, não precisa responder ao que o outro fala, a negação ou as bobagens, porque ele diz, o senhor Courtois leva muito a sério as negações dos incrédulos, não precisa levar a sério, e outra coisa que ele fala lá em cima, que o senhor Comentam só ia estabelecer uma polêmica no sentido do sarcasmo, e isso é uma coisa que você tem que estar apto a querer acompanhar, porque aí vai descer a ladeira, e você não se preza a isso. E ele diz no artigo de dezembro, que ele diz assim, que ele não ia responder ao comentário, ele só respondeu porque os espíritos mandaram. E assim finalizamos o estudo de hoje, e desse ano também, nós vamos fazer uma pausa, voltaremos no dia 9 de janeiro, não se preocupe se Deus permitir, estaremos de volta. E assim agradecemos nosso senhor Jesus, por mais um ano de trabalho, de oportunidade de estudo, de tanto aprendizado, nessa revista que nos ensina, que nos ensina a pensar, a pesquisar, a questionar, a ter argumentos sérios. É tão necessário hoje em dia, de tantas pessoas, de tantas fake news, que as suas reputações, são desfeitas, a importância de investigar um assunto, a importância de levar a sério o que se vai comentar. E Kardec nos mostra com perfeição. Te agradecemos senhor, essas oportunidades, de nos ocuparmos com essas coisas sérias, que tanto precisamos, para iluminar, engrandecer nosso espírito. Te agradecemos também, a oportunidade desse ano, de trabalho, de luta, e de caminhar contigo, esse ano todo. Graças te damos, por toda essa caminhada, que assim seja. e aí e aí e aí e aí O que é isso? O que é isso?